Eu sou o Paulo Branco, médico, especialista em proctologia, estou aqui para trazer para vocês uma experiência super agradável, que aumentou muito o movimento das minhas clínicas, tanto de doenças com tratamento clínico, como as doenças com tratamento cirúrgico. Então olha só, dois avatares, Paulo Branco, que sou eu, e a Mônica, se note, são parecidos, lembram, né? O avatar lembra para você e vai fazer parte de uma campanha, você pode fazer em mídia digital, fluência, marca, usando o avatar como imagem de frente espetacular. Essa é a mensagem que eu quero dar para vocês. Vamos ver esse avatar que trabalha em equipe no momento de estética anal, vai tirar aquela pelinha perenal que incomoda muito os gays e as mulheres, na hora da relação passiva, tá bom? Solta o avatar. Olá, eu sou médico proctologista, doutor Paulo Branco, estamos na sala de cirurgia para realizar uma cirurgia de hemorroida interna de grau 4, são aquelas hemorroidas com muitas pelinhas fora do ânus, que eu costumo falar que quem faz a diferença desse tipo de cirurgia não é a tecnologia, é o técnico, para que não tenha complicações, que é estreitamento e a estenose anal, fechar o ânus. Aqui ao meu lado está Mônica Sinotti, que trabalha comigo há 15 anos. Tudo bem, Mônica? Olá, doutor, tudo bem? Estou aqui. Sou Mônica Sinotti, responsável por receber o paciente na sala de cirurgia de forma imunizada, pelos instrumentais que serão utilizados, já feita a esterilização completa. Sou instrumentadora do doutor há 15 anos. Muito bem, obrigado, Mônica. Entra no meu canal de vídeos, o maior do mundo, arroba proctologista doutor Paulo Branco, um canal de vídeo para o gay, LGBT, arroba proctologista para o gay, e o site Atras, o maior do mundo, com mais de mil fotos, ilustrando 300 artigos escritos, www.topaulobranco.com.br. Um abraço, fiquem com Deus, cuidamos da tua saúde. avatar, pode fazer o seu, que eu garanto, para alavancar tuas vendas, alavancar consultas no consultório, alavancar cirurgias, né? Espetacular, avatar. Fiquei fã. Eu trabalhei com várias empresas, mas hoje, né, a empresa que eu tô, a Marketologia, com certeza, melhor e o mais rápido possível. Quer avatar, quer marcar, fazer o teu avatar? Fala com a Mônica, no 119-8666-3281, ela vai te dar todas as dicas, falar com a equipe, ver o teu público-alvo, e o avatar vai ser feito exatamente para trabalhar nessas tuas vendas, no teu público-alvo, tá bom? Um abraço.